Ontem a gente iniciou o debate sobre a redução da maioridade penal. As primeiras opiniões que chegaram pelo Twitter afirmaram que menores infratores devem responder pelo que fazem, já que foram capazes de cometer os crimes. Mas também trouxeram o questionamento de que o meio onde esses jovens vivem é responsável pelo que eles se tornaram. A gente vai assistir agora uma reportagem que mostra que a falta de estrutura familiar pode estar ligada ao desvio dos jovens para o mundo do crime. A violência entrou na vida deste jovem muito cedo. A mãe era espancada dentro de casa. Ele só queria saber de bater, isso foi me revoltando. O pai alcoólatra abandonou a família, mas a história de violência continuou. E aos 18 anos, o filho cumpre pena por homicídio. A minha mãe foi mãe e pai para mim, no momento agora saia ela. Hoje é dia de visita neste centro de atendimento sócio-educativo. Aqui fora, aguardando para entrar, estão mães, avós, namoradas e irmãs de menores infratores. Por aqui, é rar a presença de um pai. É o que constatou uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul. Muitos desses jovens não têm notícias do pai. A maioria, há tempos, não convive com ele. E 20% deles têm apenas o nome da mãe nos documentos. Nós tivemos quase que em torno de 70% dos adolescentes sem a figura do pai presente. Ou porque morreram, ou porque abandonaram a família, ou porque estão presos. Uma figura que faz muita falta na formação desses jovens. Os meninos que não têm essa figura paterna têm falta justamente disso. É de um exemplo e de alguém que possa mostrar para eles o papel masculino. O filho de Claudete cresceu assim, sem esse exemplo paterno. Hoje, o rapaz de 17 anos está internado por roubo de carro. E o pai... Nunca veio visitar, ele disse que não tem filho. A ausência deles é preenchida por elas. Amor de mãe, marcado na pele. Mãe está sempre acompanhando a gente do lado, nas horas boas, nas horas ruins. Antes de entrar, Viviane nos conta a mensagem que leva sempre ao filho. Que fique para trás as coisas ruins, que daqui para frente ele pense positivo. Pode ter certeza. É isso. Pode influenciar, de fato, a falta de estrutura familiar. Mas será que isso justifica alguém entrar no mundo do crime? A jornalista do SBT, Raquel Scherazade, comentou o assunto. Parte da sociedade busca justificativas para aliviar a culpa de infratores e criminosos, tratando-os como vítimas de um sistema injusto. Ser filho de pai desconhecido, de pais violentos, ou não ser filho de ninguém, não pode ser desculpa para cometer crimes. Traumas familiares, pobreza, falta de oportunidades, não fabricam necessariamente ladrões, assassinos, estupradores. Porque todo ser humano tem o poder da escolha. E por suas escolhas, sejam elas boas ou más, deve sempre responder. Tá aí, firme a opinião da Raquel. E você o que acha? Menores infratores devem responder por seus atos? A maioridade penal no Brasil deve ser reduzida? Mande sua opinião pelo Twitter, arroba tambaú underline notícias e arroba lael underline arruda. Depois do intervalo, eu leio ao vivo sua opinião. Mande sua opinião.